Fiz de propósito, gente, só pra mostrar pra vocês a situação que está a minha cafeteira das três corações depois de um tempo, né? Já pra aproveitar e responder vocês, né, sobre muitas dúvidas que têm surgido aí no longo desse vídeo que eu tinha postado, né, a respeito da cafeteira das três corações. A princípio, meu feedback foi super bom dela, né? Até porque eu não tive queixas nenhuma dela, tá, gente? Porém, o tempo vai passando e a gente vai vendo que coisas vão acontecendo ao longo do caminho, né? Primeira coisa é esse reservatório aqui, ó, horroroso, tá? Horroroso, que ele fica nesse estado aqui. Eu fiz de propósito pra mostrar pra vocês. Aqui tem quatro cápsulas e olha a situação, gente. Lotado. Dava quase uma xícara enorme de chocolate, tá? Então, eu estou muito decepcionada com essa cafeteira, tá, gente? E assim, como pessoas perguntaram nos vídeos, dá bicho como falam? Sim, gente. Como eu já havia falado, se eu deixar aqui mais uns dois, três dias isso daqui, ele vai dar bicho, porque o leite, ele vai fazer com que os bichinhos, eles se proliferem, né? Então, ó, eu tinha limpado ela, ó, ela tava super limpinha, gente. Em um dia de uso, ela ficou toda assim, ó, respingada de chocolate. Ela tem deixado assim a desejar, eu tô muito chateada, muito mesmo. Eu evitei vir aqui falar sobre ela, falar mal dela, porque eu tentei de tudo, eu falei com outras pessoas que tem dela, pra ver se eu conseguia saber o que que tá acontecendo com ela. E assim, quando eu faço o chocolate, ou qualquer coisa, cai mais dentro do reservatório do que na minha xícara, gente. Então, isso é uma coisa que não acontecia, mas que está acontecendo, tá? Tô mega chateada com tudo isso, tá bom? Deixei de propósito mesmo, pra vocês verem o tanto que acumulou, né, nesse reservatório aqui, ó. Tá vendo? Olha isso, gente. Dá quase uma xícara de chocolate aí. Dá quase uma xícara. Então, outra coisa também, se a sua tá boa, usa, limpa, lava, né, de preferência. Usa a cápsula que vem de reserva pra poder fazer a limpeza nela, tá bom? E quanto às demais coisas, gente, eu não tenho muito mais que falar, porque, como eu falei pra vocês, ela deixou a desejar mesmo. Chegou nesse tempo aqui, ó, que ela começa a vazar, pingar, ó, aqui, ó, fica pingando. Começa a pingar, começa a ficar com mau cheiro. Então, tem que estar em vigilância, tem que estar sempre limpinha, né, pra que a sua cafeteira, ela te traga um bom retorno, né? E eu espero de coração mesmo que vocês também, né, possam ter sorte com a cafeteira das três corações, tá, gente? Gente, eu, de verdade, de três meses pra cá, que eu venho me decepcionando com ela e eu fiquei bem chateada, gente, porque, né, é uma coisa que não é barato, né? Mas que é tão gostoso, né, gente? Mas, infelizmente, a minha, ela tá deixando a desejar. Quando eu coloco o chocolate aqui pra fazer, me dá até vontade de chorar, porque sai dois dedinhos de chocolate só. Cai mais lá no reservatório do que na xícara mesmo, tá? E era isso que eu queria falar pra vocês. Ó, chegou num estágio que ela fica assim, você tem que usar e já limpar, porque senão enche de bicho, você acaba ficando com nojo, né, de usar a cafeteira. E, gente, ó, sem brincadeira nenhuma, essa é a situação real dessa cafeteira, que tava limpinha ontem e eu usei os chocolate ontem e deixei aqui pra me mostrar pra vocês. Ela respinga tudo pro lado, sai vazando tudo, ela enche muito mais o reservatório do que a sua xícara. Então, é... pesquisem bem antes de vocês comprar, tá bom? Pesquisem bem, porque tem outras aí que não tem reservatório, que eu já andei pesquisando. E a próxima, se Deus quiser, quando Deus preparar, eu quero comprar uma que não tenha reservatório, gente. Porque pra não correr o risco de ficar essa nojeira aqui dentro, ó. Tá vendo? E é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Se vocês gostaram, não esquece de avaliar, comentar e compartilhar, tá bom? E sem contar, gente, que de um dia pro outro, você já começa a sentir o cheiro de azedo, tá? De leite azedo, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.